Eu não vou negar que sou louco por você Tô maluco pra te ver Eu não vou negar Eu não vou negar sem você Tudo é saudade Você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar Você é meu doce pé Meu pedacinho do céu Eu não vou negar Você é minha doce, amada Minha alegria Meu conto de fadas Minha fantasia A paz que eu preciso pra sobreviver Eu sou seu apaixonado De alma transparente Um novo alucinado Meio inconsequente Um caso complicado De se entender É o amor Que mexe com a minha cabeça E me deixa assim Que faz eu pensar em você E esquecer de mim Que faz eu entender Que a vida é feita pra viver É o amor Que veio com um tiro certo No meu coração E derrubou a base forte Da minha paixão Que fez eu entender Que a vida é nada sem você existence Que me faz seine a vida que eu preciso pra falar Vai ga vai que eu posso ver que eu preciso pra